Cheguei em casa Guarda-roupa tá vazio Daquele quarto todo solitário e frio Vem me procurar, não ache nada Sua cama e as malas bagunçadas Nenhum bilhete dizendo o que se foi Olha a sofrência agora que você me pôs Se alguém me perguntar como é que eu tô Quer saber como é que eu tô? A minha viola nunca mais tocou Meu coração já se fechou Você foi embora sem dizer adeus Não sabe o vazio que você me deu E a minha viola nunca mais tocou Meu coração já se fechou Uma só palavra você não me deu Você foi embora Sem me dizer adeus Cheguei em casa Se a guarda-roupa tá vazio E aquele quarto todo solitário e frio Tente procurar, não ache nada Se a guarda-roupa tá vazio Vem me procurar, não ache nada Vem me dizer adeus Que se foi Olha a sofrência agora que você me pôs Se alguém me pergunta como é que eu tô Quer saber como é que eu tô? A minha viola nunca mais tocou, meu coração já se fechou Você foi embora sem dizer adeus, não sabe o vazio que você me deu A minha viola nunca mais tocou, meu coração já se fechou Uma só palavra você não me deu, você foi embora sem dizer adeus Essa música é o Fundo Lima, Alex Satu, Estúdio P Almozão, Barraca do Juventão, Zota Mecatônica Poderária Paz Duradora, Alassane Gui Eita, uma fada de forró, essa vai pro meu patrão, Robertão Gigante Portado E não derreça produção, Ricardo Soares Alassane Gui Eita, Jota Mecatônica Olho na janela à minha frente Junto com a chuva, só na falta de você Não vai adiantar dizer que eu não te quero Você é minha luz, meu céu, meu ser E em algum momento de certeza Olhe nos meus olhos e você vai ver Refletindo neles, nossos momentos lindos Vale a pena crer nesse grande amor E chora feito Me mata de uma vez Porque aos fogos eu não vou morrer E chora feito Me mata de uma vez Pra que dê tempo De eu pensar em você E chora feito Me mata de uma vez Porque aos fogos Eu não vou morrer Chora feito Me mata de uma vez Pra que dê tempo De eu pensar em você Olha na janela em minha frente Junto com a chuva Junto com a chuva Chora falta de você Não vai adiantar Dizer que eu não te quero Você é minha luz, meu céu, meu ser E em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletindo neles, nossos momentos lindos Vale a pena crer nesse grande amor E chora feito Me mata de uma vez Porque aos fogos Porque aos fogos eu não vou morrer Chora feito Me mata de uma vez Pra que dê tempo De eu pensar em você E eu não vou morrer E chora feito Chora feito Me mata de uma vez Me mata de uma vez Porque aos fogos E eu não vou morrer Chora feito Me mata de uma vez Pra que dê tempo De eu pensar em você Pô Menino mole e forró Rodrigão da Cordeão RS Produções Ricardo Soares Eita, Robertão Balançando Gui Oposição Regio no sax Os caras Chegou Bala, seu menino E essa banda é top Veio pra ficar Com os caras Vamos balançar Essa banda é top Veio pra ficar Com os caras Vamos balançar Eita, farrazã Eita, farrazã Essa banda é top Chegou pra ficar Com os caras Vamos balançar Essa banda é top Chegou pra ficar Com os caras Vamos balançar Eita, farrazã R.B. Construção Barraca do Jumentão J. Mecatrônica Essa banda é top Chegou pra ficar Com os caras Vamos balançar Essa banda é top Chegou pra ficar Com os caras Vamos balançar Rodrigão da Cordeão Eita, farrazã Eita, farrazã Eita, farrazã Eita, farrazã Essere, farrazã Eita, farrazã Eita, farrazã Fala de Forró 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 Fala Fala de Forró Fala de Forró Fala de Forró Fala 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 de Forró 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 Fala 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 de Forró 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 Fala 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 de Forró Fala de Forró Fala 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 de Forró Fala de Forró Fala de Forró Fala de Forró Fala de Forró